Fala galera do canal Ruligplaygames, tudo tranquilo? Mano, isso aqui quem fala com vocês é o Ruligans Estamos gravando mais um vídeo, mas não é um vídeo qualquer Meus queridos, eu gostei da ideia de fazer série aqui no canal Gostei? Pacas! Eu vi que vocês estão curtindo também a nossa série lá O Pano Personagem que tem o level 110 O Road to 110 to 110 Vocês estão curtindo, tá dando bastante movimento aqui no canal Então eu resolvi fazer pra vocês uma série PVP Que eu sei também que tem muita gente que gosta E nessa série a gente vai englobar X2, X3 Que é aquelas areninhas lá, né? Que um time enfrenta o outro A gente vai fazer tanto normal quanto ranqueada E aí a gente vai crescendo ao longo do tempo Conforme o nosso personagem for se desenvolvendo Isso é uma coisa muito importante Porque vai variar muito da força Da minha força, como no caso o Druida Feral Vou começar fazendo com o Druida Feral E o meu amigo, se eu for jogar ranked ranqueado Eu preciso, se for ranked ranqueado é... Né? Entendeu? Se eu for jogar a arena ranqueado Eu preciso achar um parceiro que esteja à altura Pra gente poder fazer um negócio da hora E tentar jogar competitivamente mesmo Aí não vai ser mais brincadeira Mas como vai ser o começo da série Esse é o nosso primeiro vídeo A gente vai ter as primeiras impressões Então vamos começar a light Vamos analisar os talentos que eu tô usando É bom que vocês podem ver aí no vídeo Se vocês tiverem alguma coisa que vocês não concordam Vocês deixam nos comentários também É... E aí conforme for desenvolvendo a série A gente vai fazer BGs A gente vai tentar explicar como funciona cada BG Ver qual que é a melhor estratégia pra poder fazer isso É... Vamos tentar também puxar... Montar time BG 10 contra 10 ranqueado Beleza? Então conforme a série for desenvolvendo A gente vai fazendo isso E é claro, não vamos esquecer Porque a gente vai correr atrás das aparências PVP dos personagens que a gente colocar na série No caso o Druida aqui Eu já tô correndo atrás Já tô na metade pro Prestígio 1 A gente precisa estar no Prestígio 1 Level 50, acredito eu E depois que você pegar nas aparências É... A gente vai sempre achando motivo Pra continuar a série, beleza? Depois que a gente fizer bastante com o Druida A gente tá fazendo uma série aqui Que vocês estão assistindo Que é o pano personagem, né? E aí é outro personagem excelente Outra classe excelente pra PVP Que é o Hug Então quando a gente chegar no level 110 com ela A gente vai poder começar a equipar Começar a botar ela nas areninhas também E ver como é que fica, tá? Se a galera for gostando da série A gente continua Eu sou noob Eu vou começar dizendo isso Porque é um fato muito importante E a galera acha que eu tô aqui pra só ensinar E falar... E acaba vendo o vídeo Vendo que eu tô fazendo coisa errada E falar Ah, não, esse cara é um bosto Esse cara não sabe fazer nada Então eu tô assumindo pra vocês Que eu sou ruim, tá? Eu não sei jogar PVP direito Faz muito tempo que eu não jogo PVP E é justamente um dos motivos De eu me sentir mais animado Em fazer essa série Porque aí a gente pode crescer junto, tá bom? É... Não garanto que eu vá fazer com vocês Gravar com vocês Eu estou à procura de um parceiro Que seja fixo Pra gente poder gravar as ranqueadas e tal E aí conforme for desenvolver a série A gente vai ver, tranquilo? Pode ser a galera da guild Pode ser inscrito Pode ser a pessoa que for mais adequada Pra gente fazer uma série bem legal E, mano, aqui tá meu druida Vamos entrar aqui no mapa A primeira coisa que eu preciso mostrar pra vocês É que eu fiz umas quests aqui E eu consegui comprar um lendário em Dalaran É... Veio um lendário bom PVE Veio um lendário PVE, vamos dizer assim Tem um lendário muito bom pra druida Que eu tava dando uma lida Toda vez que você dá o primeiro O cara, eu acho que quando ele tá acima de 80% De... De level De level não De vida Ele tá acima de 80% de vida Você bate nele e você se cura Com o dano que você deu Igual a 100% do dano que você deu Você se cura Cara, isso é a coisa mais linda do mundo, velho Você começou a bater num cara E aí você... Depois que você bateu no cara Tipo, ele começou a te dar muito dano Você vira em outro Virou em outro cara Aí o que você bater no começo dele Você vai se curar Aí você vai dar um regen E você volta a bater no cara Que você tava batendo antes Pra arena X2, X3 Seria, ó Deliciosamente foda elástico Mas... É... Como veio esse aqui, ó É... Golpes finais Que é o capuz, né Golpes finais Prolongam em 0.5 A duração de fúria do tigre Para cada ponto de combo gasto Ou seja Ele vai manter minha fúria do tigre Mais tempo up E o que a fúria do tigre dá? Ela restaura instantaneamente 60% de energia Que é bom Que eu vou conseguir ficar batendo mais nos caras Isso é excelente Pro PVE também Com certeza E aumenta em 15% O dano de todos os ataques Por toda a duração Ele dura 8 segundos Então Toda vez que eu matasse alguém, né Golpe final Toda vez que eu dou golpe final em alguém Ele continua O buff do... Da cabeça de tigre aqui Da fúria de tigre Então, mano O problema é Que quando você tá numa arena Você vai matar um cara E provavelmente Pode ser que o seu... A sua skill não esteja up Tá ligado? Então você meio que não vai aproveitar Esse bônus do item lendário Aí Em contrapartida, cara Eu tô com esse anel aqui Que também Eu acredito que tem coisas melhores Velho Tem uma parada aqui da shield Pro druida Quando ele tá com vida baixa Se eu não me engano é isso Eu tenho que dar uma olhada Em todos os lendários Pra poder falar pra vocês Corretamente Se eu não me engano A calça do druida É muito bom pro PVP Eu só não lembro O que ela fala certinho Mas eu lembro Que eu li hoje à tarde Antes de gravar esse vídeo aqui A calça E tem um colar também Que é sensacional Velho A gente vai correr atrás deles Nessa série, tá? Aqui, ó Receba 10% a mais de velocidade de movimento E 2% de aceleração Beleza Velocidade de movimento sensacional Aceleração Aumenta a velocidade de ataque De lançamento de feitiço E regeneração de energia Ou seja Vai ajudar também A regenerar energia Durante a batalha Mas, velho Eu preciso ficar dando stun Nos caras Eu preciso ficar Se bem que o druida tem bastante Dá pra poder fazer uma rotação dessa Só que como eu Tô perto do cara Eu dou ataque corpo a corpo Então, meio que Por exemplo Eu stunei Aí o cara tá parado Eu vou precisar correr pra quê? Pra que que eu preciso de velocidade? Entendeu? O bom da aceleração É que vai aumentar A minha regeneração de energia Então eu vou continuar Batendo no cara As skills vão continuar aparecendo Vão procar Vão ficar up E a gente vai Arregaçar o maluco Tá? Então É assim que a gente vai começar A nossa série Eu tô 933 de level com ele Você vê que tem uns itens aqui Que tão 910 ainda Eu tô fazendo As paradas pvp Pra dar um up Então a gente tá Meio, meio fraquinho O que que a gente vai fazer? Aqui ó Se a gente apertar I E vir aqui Jogador versus jogador A gente já sabe Que a gente tá começando A série aqui no level 36 Eu comecei a fazer live Fazer pvp E isso meio que Me animou a fazer essa série Porque é uma parada Muito gostosa, velho Se você tá Tipo Com um parceiro forte Ou você pega um cara ali Que tem noção De trocar stuns Sabe? Tipo Dá o... Você chega no cara Você vai ser o primeiro a atacar Quando o druida Ele tá invisível A primeira skill Que ele usa aqui No caso É o estraçalhar dele Vai deixar o cara stunado Se eu usar esse buff A encarnação Rei da selva Eu vou poder usar Mais uma vez O espreitar Durante a batalha Então tipo Só nisso aí Você já tem dois stuns Certo? Se você colocar A trombada poderosa Mais um stun Sem contar Que toda hora Você consegue O raiz Os enredantes Fica Fica procando Então tipo Procou Ou o cara vai correr Trava ele no chão Aí tipo Recarrega o stun E stun o cara de novo E aí já comba com o lendário Que vai ficar me dando Aceleração Pra manter As skills up E o... E poder me mover Mais rápido Vai que se eu precisar correr Se tiver tomando muito dano Acontece esse tipo de coisa Deixa eu ver se eu preciso Falar mais alguma coisa Pra vocês A respeito do PVP A gente tem algumas formas De PVP Como eu falei no começo do vídeo A gente vai começar Jogando casual Hoje E vai ser Escaramuça Da arena Tá É o X2 X3 O... Se a gente joinar aqui O X3 Ele só acontece Quando tem um healer Então se o seu amigo Que estiver joinando For um healer Por exemplo Eu tava joinando com o Thiago A gente só vai cair X3 Toda vez vai ser X3 Se eu joinar sozinho Eu posso cair Tanto no X2 X3 E aí que entra o problema O... E level do cara Não necessariamente Vai ser comparado ao seu E... Pode ser que seja um problema Ou não Porque eu já peguei nego Que não tinha quase nada De level E o cara Bateu Eu morri Tipo eu consegui levar um E aí os dois me mataram E aí o que sobrou Foi lá e matou E ele tinha eu acho que 890 de level Alguma coisa assim Nem tinha passado os 900 Era um Warlock Que fez isso O cara regaçou Regaçou Tranquilo manos E depois a gente tem O modo ranqueado aqui O modo ranqueado É um 2X2 3X3 Ou a gente tem um CB ranqueado 10X10 Que dá pra procurar grupo também Só que aqui Você precisa ter o seu parceiro Já pra você poder joinar Pelo menos eu tentei joinar sozinho Nem libera o botão Pra você poder fazer isso Eu joguei com o Thiago aqui A gente ganhou Só porque a gente enfrentou Um cara só Depois de todas as lutas Que a gente pegou healer A gente tomou um sacode No mais manos É isso Eu não sei se vocês estão ligados Isso aqui A maioria tá Com certeza Mas os novatos Não devem saber O que é Por exemplo aqui A honra que você ganha Nas batalhas Ela upa seu level de PVP O seu level de PVP Ele serve pra você Upar seus talentos de honra Que é aqui ó Os talentos de honra Eles vão liberando De acordo com cada level Por exemplo Level Que level que libera esse aqui? Ué? Cadê onde? Ah lá Nível 40 Nível 37 Nível 40 Nível 43 Nível 46 Toda vez que eu chego No level máximo Eu ganho 1 de prestígio Eu ganho 1 de prestígio Se eu não me engano A primeira aparência de PVP Me corrija se eu estiver errado Ela Ela Você ganha ela Quando você tá Prestígio 1 Nível 50 Eu acho que é quase Prestígio 2 Você tá ali na bita Pra pegar Prestígio 2 E aí você libera A primeira aparência de PVP Ah se eu não me engano A última aparência de PVP Eu acho que é Level 13 De prestígio Cara Faz muito tempo que eu olhei isso Então agora não tem como Confirmar pra vocês Mas é Pesado mano Eu tô jogando PVP Faz mais de Duas semanas Eu acho Uma semana e meia Duas semanas E Eu tô level 36 ainda Mas o legal É que você botar O mouse aqui Por exemplo No X2 Tá vendo que fala ali Recompensa por vencer Você ganha 160 de honra Pra você upar um level Você precisa de 500 Então você tem que fazer Pelo menos Umas Umas Três vezes Não dá pra fazer de cabeça Mas umas três vezes E pouquinho E tem que ser vitória Se você não tiver vitória Vai upar isso aqui Da barrinha Quase Nada E aí você vai ter que fazer de novo Mas o bom É que é muito rápido Queridos É muito sensacional Então vamos jornar aqui A primeira E vamos ver O que que tá rolando Eu vou tentar Sempre focar o mais fraco Vou ver quem que vai ser Meu parceiro Tem vários Tipo Quando você entra na arena Você tem que analisar Muita coisa Você vai olhar pro level Do seu parceiro Vai dar um expect nele E nisso Tem um addon Que ajuda você a saber Por exemplo Esse addon aqui Que ele mostra O level Do meu set Ele mostra o level Total Dos meus itens Deixa eu só ver o nome Aqui que eu esqueci Porque eu instalei Esses dias Não é que não Interface O Oi level Hello It's me I was wondering É o Oi level Tá Então a gente vai Entrar na arena Dar um expect Ver como é que o cara tá Que não necessariamente Quer dizer que a gente vai perder Por causa do level dele É mais por causa De skill em pvp Se você conseguir Clicar nos botões Pra poder escapar Igual o Lavanca Tava me ensinando Se eu sair da forma De feral Vira a forma de urso Voltar Eu saio de enraizamento Tem um monte de macetinho Que eu não sei Eu não sei Então a gente vai aprender Na prática Aqui ó Já joinou A primeira Parece que tô com piolho Meu Deus Tá coçando aqui Meu crânio Tá coçando Porque nós vamos tomar Um cacete agora né Deixa eu botar Meu foninho aqui Vamos ver nosso parceiro A gente já sabe Aqui no canto Que a gente vai enfrentar Um Warlock E um Hunter O Hunter geralmente Destrói Eu não sei que build Que é essa aqui dele Porque eu não jogo De Hunter Então Deixa eu dar um inspect Nosso malandro Ela já mostra Ele tá Oito sete nove Oito sete nove O que véi Que isso véi Salve Beleza Querido Caralho Isso foi inesperado Agora Só vamos Só vamonos Foca no Foca no mais fraco Que isso véi Ah lá A gente tem um Warlock Que ele tem Quatro sete nove De vi Não O Hunter O Hunter é mais fraco Vamos matar o Hunter Eu vou usar meus combos Aqui Caralho Caralho Mano Morreu Hunter's dead Sai de mim 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 Vou tentar me curar Aqui no bagulho Acabou minha mana Eu vou dar um burst Caralho O maluco é forte mesmo Dá um sangramentinho Nele aqui Aí dá raiz Pra ele não sair correndo De boa Raizinha Boa Acabou GG Guys Tipo Foi uma estratégia boa Você viu Que o level do cara Ele não era tão alto Mas ele soube jogar Enquanto o cara Focou em mim Ele meio que deu uma Nossa Eu tô tomando dano ali ainda Quando o cara Focou em mim Ele ficou batendo Aí o Warlock Tentou chegar em mim Eu tentei Porque tipo No feral A gente não consegue curar nada É só pra quebrar o galho mesmo Vale mais a pena virar urso E tentar aguentar Até o seu amigo Dar um daninho Razoavelmente Top no cara Beleza Mas pode ser também Que a gente ganhou essa Porque os caras Não tinham muita noção Tá ligado Você viu 4k de life 4k e 300 Eles não eram tão fortes assim Mas E aí a gente falou Que ele tá lagadão ainda Eu tô falando Que eu tô gravando Uma série PVP Pra ele aqui Deixa eu mostrar o chat Pra vocês Aí ele falou Aí sim Caraca Caraca mano Eu fui reconhecido Numa areninha Aí Caraca Eu senti a felicidade Bater no coração Dá um Shift tab Shift espaço E já achou Eu ia sair Esqueci de mostrar pra vocês O dano que foi feito ali Na BG Na BG não Na arena Eita porra E outra coisa Galera Como eu falei pra vocês Que eu sou ruim A gente vai aprender Muita coisa Durante esses vídeos A gente vai perder Muita coisa aqui Cara Vamos perder BG Vamos perder X2 Vamos perder X3 Vamos perder ranqueado Então mesmo que eu perca Mesmo que a gente Não consiga fazer uma batalha Muito boa Que eu R skill Que não proc nada Que os caras me estuprem Eu vou postar mesmo assim Porque o legal é a gente Começar a conhecer o personagem E saber Tipo Ah O Hooligan só posta vídeo Quando ele ganha Não dá pra saber O quanto que ele perde Então a gente vai Vai fazer certinho Tá Queridos Temos um Xamã Enhancement Que eu não sei falar E um Warlock Ele falou que ele vai pular Pra cima Então vai Ai meu Deus do céu Olha lá Dois caras com 5k de life O bagulho vai ser louco Eu vou bater no Xamã Vem Ah Tomei o turdoado Caralho Caralho Tomei o turdoado Pega esse chama Vem cá Eu preciso dar uma saída Eu preciso dar uma saída Porque eu tô morrendo Boa Morreu 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 Vou tentar dar uma curadinha Vou tentar dar uma curadinha aqui Engraçada O Warlock dele realmente tá forte 5k e 600 Imagina Deixa eu ver quanto que ele bateu aqui Olha isso mano Ele bateu 12M Enquanto eu bati 9 Oh A Railane bateu Bateu bem Até não foi ruim não E o amigo deles fez nada O Xamã dele O Xamã só se preocupou em correr E recuperar a vidinha Foi show velhos Não foi Não foi uma arena ruim Tá ligado Não foi É que as vezes A comp dos caras Tá melhor que a nossa Ou o Warlock Simplesmente do cara Tem um dano desgraçado Tá louco Eu vou falar pra ele focar Pra gente focar o mesmo Que aí a gente stun E E regaça Tá ligado É aquela coisa Se a gente Tipo Eu tenho 3 stun Eu sozinho Eu consigo fazer os caras Ficar uns Uns 10 segundos parado Mas aí falta dano E aí quando eles voltam Por exemplo Se eu foco um paladino Eu regaço a vida do paladino O paladino na vez Acaba quase Aí ele usa O shield Dele lá Que deixa imune E sobe a vida toda inteira Enquanto isso O parceiro dos caras Tá só Regaçando Tá ligado Por isso que não é bom Focar muito paladino de primeira DK também DK tem aquele shield verde Dele lá Que eu não sei como é que chama Um absorve Que é chato Mas quando aquilo acaba Também a vida dele vai embora É rapidão Mano Varia muito Cara Isso aqui é uma loteria Ah Saiu do Ele saiu do grupo de arena Que pena Vamos joinar mais uma aqui Mas ó Foi uma vitória e uma derrota A gente já tá level 37 Com 129 pontos Eu tô louco Na minha aparência de droida De pvp Véi Eu tô louco Na aparência do droida Da torre dos magos Eu tô Eu tô Tô insano Tô doido Hoje eu fiz as quests Essas quests aqui ó Porque elas dão Missões do emissário Eu tô sem missão do emissário Que amanhã vai aparecer a próxima É Eu fiz Faltava Eu acho que 11 pontos Pra eu poder trocar no baú Lá em Dalaran Deixa eu dar um pulo em Dalaran Só pra mostrar pra vocês Onde que vocês vão conseguir Comprar esse lendário Porque muita gente Que tá assistindo Fala Não O Hooligans consegue comprar Mas onde que você consegue Comprar Hooligans Eu vou mostrar guys Eu vou mostrar Eu tenho que ser Eu tenho que aprender A ser detalhista nos vídeos Só falar É complicado Porque Eu tô ligado que muita gente Tá voltando a jogar agora Não conhece essa expansão Assim como eu também Eu voltei a jogar faz Pouco Pouco mais de um mês Então É Se vocês se inspirarem em mim Ah o Hooligans manja Não Não manjo não Não sou padrão para ninguém Eu só tento ajudar Com aquilo que eu Que eu sei de conhecimentos gerais Em Warcraft E o que eu tô aprendendo Com o pessoal da guild Tá É aqui guys Aqui ó Nessa casinha aqui ó Você chega aqui E você conversa Com esse malandro aqui Aí você vai comprar Tá vendo aqui ó Essência de titã purificado Você compra esse item E abre ele como se fosse um baú E aí você consegue Um item E aí veio esse elmo meu aqui Que não é tão bom Pro pvp assim Tranquilos Você tem que juntar Só as moedinhas Que fazendo as quests do emissário Você consegue E joinando uma dungeon Por dia Também você consegue Aqui ó Aqui é um bom exemplo Do x3 Que o priest é healer O priest é healerzinho E aí a gente tem Um monk Que que é isso aqui Meu Deus do céu Cavaleiro da morte What Ah não Cara eu tô viajando Esse aqui é o time inimigo Ó a heal no bano O time inimigo Que tem um priest também Agora varia muito Tá ligado Quando é assim O time que tiver o melhor healer Provavelmente ele vai ganhar O xamã deles é bruto O healer tem 5k Eu vou tentar ficar atrapalhando o healer A curar os outros Então eu não sei em quem Que os outros dois vão focar Ó eles estão Estão viajando aqui Vou fazer um reconhecimento Eu vou tentar Dar um pau nesse healer aqui A hora que eu dei o bagulho Pra sair correndo O cara me stunou Vem cá healer Que isso Nosso healer já morreu Aí já era Acabou Já já Quando for assim Já larga o teclado Não o healer tá vivo Quem morreu Foi um DPS ali Mas aí o cara Não me deixa fazer nada O O xamã deles Tá batendo absurdo Mas quando for assim Já abandonam Se ninguém do time dos caras Estiver pelo menos próximo De morrer Não adianta Não adianta Velho Eles estouraram o cara Muito rápido Vamos ver aqui Quanto de dano Quanto de dano Que o xamã deles Deu Cerca de Quem que é o xamã deles mesmo O G não sei o que Gerard Depardieu O cara deu Olha isso velho Deu 12 Eu dei 5 mano O cara bateu demais 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 Vamos sair aqui Botar pra procurar Outra arena Minha mãe Tá me chamando Rapidão Guys Ué Por que oi Eu dei trancado sem querer Vem cá Deixa eu te mostrar Aqui pra galera Vem cá Vem cá Vamos aparecer Vamos virar famoso Nessa porra Olha lá Titi É Titi Belezinha Tá bom Calma Vou te pôr o chão Vai lá Calma Vai lá Espera que eu tô gravando Vamos lá galera Vamos continuar aqui Nosso pancadeirão Foi mal aí Desculpa ter saído assim Mas é que eu tranquei Minha mãe pra fora de casa Que isso Não pode acontecer Tranquei Deixa eu dar só Uma arrumadinha Aqui no meu set Dá pra vender Eu tô cheio de item Pelo amor de Deus Eu botei no negócio Que a Lininha falou Lá de Lutear tudo De uma vez só Sem ficar clicando Nos banglet 870 E aí agora Fica tudo quanto é O bom é que o Goldinho Vai só dar aquele Rise Né Essa série aqui Eu tô fazendo Meio que sem corte Enquanto a gente Join e tal Porque a gente pode Ficar conversando A respeito de coisas De PVP Mas quando eu for fazer As BGs da vida Que demoram um pouquinho mais Eu vou Eu vou cortar E vou deixar só na BG Tá queridos Vamos fazer mais umas Duas Três areninhas aqui X2 ou X3 Dependendo do que vier E aí a gente vê Uma Um método legal Pra gente continuar Fazendo os vídeos Se vocês quiserem Eu Ó Eu não sei Como que vocês Preferem que eu grave Como é o primeiro vídeo Da série Então eu tô meio que Conversando com vocês Vocês querem Que eu grave os vídeos Por exemplo Grave umas 10 arenas Gravei 10 arenas E eu corte Eu faço o corte Por exemplo Acabou a primeira arena Vamos pra próxima Cortei Próxima arena Cortei Próxima arena Cortei Até entre as 10 Ou vocês querem Que eu continue Jogando E a gente Continua trocando Uma ideia E assim A gente Eita porra Psy Games Acabou de seguir Valeu Psy É nóis mano Eu tô fazendo Não Eu tô gravando vídeo É legal de usar Esse programa aqui Também quando eu tô Eu tô gravando Os vídeos A galera que tá seguindo Assistiu o canal Gostou Aparece Um salve mano Muito obrigado Muito obrigado Vocês viram que eu até tirei Aquele O negócio que aparece Em cima da Da tela aqui Que eu costumo colocar Nas lives Aí por tá gravando Só o vídeo Eu deixei só ele Só ele Vamos pra próxima areninha Vamos ver quem que é O nosso Abiguxo Inspecionário Eu acho que eu já joguei Com esse cara aqui Dry Jones Dry Jones Não consigo ver o set dele O que que tá acontecendo Não consigo ver nada dele Ah agora foi 874 8 Isso aqui que é foda O nível da arma artefato Meio que pesa No damage que você vai dar Mas Talvez A gente enfrente Só um guerreiro Vamos ver o que que vai acontecer É Realmente Os cara lá Não Não entrou os dois Então a gente só vai ter que matar Esse guerreiro aqui O que faz a nossa vitória Ser muito mais fácil Provavelmente A chance do cara ganhar É quase zero Ainda mais sendo 4800 de life Se fosse um guerreiro Muito zika Mas Ele não quitou Às vezes o cara Que jornou Ficou fazendo outra coisa Ficou fazendo outra coisa E o stun Tomei um stun gostoso É só ir batendo É só ir batendo É só ir batendo Sangramento Dar um stun nele aqui Acabou Acabou-se Ó Não foi tão diferente assim não Velho Tipo o DPS Tá ligado O DPS do cara Por ter um level muito mais baixo Que o meu Ainda foi quase Não sei se é ruim pra mim Isso Tá ligado Que não tô fazendo a rotação direito Ou o cara que joga bem mesmo Então Show de bola É o que eu falei pra vocês Não dá pra julgar o livro Pela capa Se tivesse vindo mais um maluco aqui Provavelmente a gente teria tomado Um Sacode Não sei Tudo depende da flexibilidade Do rabo da lagartixa Vamos jornar Massuma Enquanto isso eu vou lá em Argos Ver o que que tá rolando lá Tem muita quest mundial Pra fazer Muita, 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 muita Então a gente precisa formar As moedinhas Pra poder tentar Dropar algum set Que seja melhor do que 910 As vezes O bicho dá um forjado Pra guerra 925 Alguma parada assim Vai que Vai que cola Eu tô querendo fazer vídeos também Guys A respeito de Rides Tá ligado Eu quero fazer Tipo a progressão Ah, vou pegar pra fazer Antouros Só que Como não tem galera pra fazer É Eu posso até tentar Achar um grupo Mas por ser um DPS Meio low ainda Eu não vou conseguir achar Galera pra fazer Que vai me aceitar tão fácil Ainda mais os gringos ainda Que tem Só se a guild quiser E Eu queria fazer Pelo menos o Ridefinder Pra gente poder dar uma analisada Ver o que pode ser feito Então Fica meio que a sugestão aí Se vocês curtirem a ideia Já deixa nos comentários também Eu tô Mil por cento Focado nesse canal aqui Um milhão por cento Focado em World of Warcraft Vocês viram que Eu modifiquei o Discord Eu peguei o Discord E coloquei ele só com o Criou os grupos de Ride Grupos de De quem tá fazendo Quest Grupo de quem tá fazendo Mítica Grupo Bate papo pra conversar Estúdio de gravação Eu tentei configurar O tudo mais certinho possível E ainda tem aquele sistema Nosso lá De poder upar Quando a galera Tiver no nível máximo Que é platina Se eu não me engano Eu começarei a fazer sorteios Pretendo fazer camisetas Do canal Holy Play Games Fazer canecas de porcelana Pra você tomar aquele cafezão Quem sabe Aí isso tudo vai depender Do desempenho Da Twitch TV lá E quem sabe Aí aparecem uns Patrocinadores maneiros Pra gente poder fazer Umas coisas bem legais No canal Eu não ligo de gastar Meu dinheiro Pra fazer essas coisas E sortear pra vocês não Tá guys Mas eu tô meio apertado E eu tô com uns projetos Pessoais aí Que eu tô querendo Tipo Eu vou dar uma virada Na minha vida Tá ligado Então Eu Eu prefiro não falar A respeito Mas Toda a ajuda de vocês É bem vinda Nessa etapa Sensacional Beleza Tamo junto Vamo aqui Esqueci até de dar Esse pack do malandro Deixa eu só ver Que level que ele é rapidão 821 Perdemos Só se os caras lá Conseguir ser pior que ele Quanto que é o level da arma Deixa eu ver Especionar 890 Eita caralho Dois Warlocks Fudido lá Ai eu vou tomar um Doniari Ai eu vou tomar um Doniari Eu vou tomar um Doniari O esquema é tentar pegar O cara que tá mais atrás Ai caralho Fiz um negócio errado Tá merda Olha o dano Os dois viraram em mim Olha isso Olha isso Que eu tô tomando Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Agora o maluco vai Explodir Uma coisa que eu não entendo Quando eu tô fazendo PVP É porque tipo O cara ele é muito mais fraquil Mas eles começam a bater nele E ele tipo Segura a onda pra caramba Entendeu Virou em mim E eu tomo na cabeça Por exemplo Aqui ó A gente não focou Vamos tentar Diorner com esse cara De novo Ele aparentemente Joga bem É que também Dois Warlocks Com 5k de life É triste né Uma ação Que vocês vão ver Para a interface De usuário Ignora Ignora Não sei nem o que é isso O meu amiguinho Bateu quase O tanto que eu bati E foi tipo Muito pouca diferença Muito pouca mesmo Acho que não tá dando tempo De dar o sangramento Nos caras Sei lá Não se bem que os caras Ficam vivos Então o sangramento Fica comendo Caraca velho Parece que eu tava batendo Tão mais forte No PVP Antes de eu começar A gravar essa série É bom que a gente já Começa no desespero né A gente já começa Na bita do desespero Vamos fazer mais umas Duas areninhas Meus queridos Eu não quero fazer O vídeo muito longo Por isso que pode ser interessante A gente cortar E colocar Só as batalhas Se vocês preferirem E vocês que mandam A gente só obedece Bele? Tamo junto? Ou não tamo junto Nessa bagaça? Se nós tamo junto Comenta Deixa eu Gostar uma palavra louca Comenta Wakanda Forever aí Tamo junto Nessa bagacinha Vamos para a próxima Tem hora que joinha rápido Tem hora que não joinha Então não sei Até que ponto Vale a pena a gente Cortar o vídeo Ou não Bele? O próximo vídeo Dessa série aqui Eu vou tentar trazer Uma BG Tá galera? Eu vou tentar fazer assim Arena BG Arena BG Arena BG Aí se a gente Vai ficando forte Tanto no PVE Quanto no PVP O que não faz muito Por exemplo Se você tá forte no PVE Você consequentemente Sua vida sobe no PVP Sua arma vai estar mais forte no PVP Tudo no Legion não tem muita diferença Quero ver como vai ser no Battle Vai precisar ter dois sets de novo Vai ter que upar separadamente Vai ser uma loucura Mas o bom de ter essa série aqui É que a gente vai atualizando Todas as informações possíveis E todas as dicas sensacionais Ah, dos dois Warlock de novo Vamos bater no memo? O que você acha? Eu vou tentar dar burst no mesmo cara Que ele tentar Ah, então Quem que você vai bater? Quem que você vai bater? Caralho Apertou o negócio errado Estou nesse puto Fear, velho Ah Vazei Ah, não deu pra vazar Mas conseguimos deitar um deles Agora no X1 E o malucão deles Tá com a vida cheia O nosso já tá Olha isso, cara Que porra é? E pior que não dá pouco dano Nesse negócio não, velho O nosso Warlock é tão gente fina Que se eu não me engano Ele nem fez a Pedra da Vida No começo da Do rolê ali Agora Agora ficou a dúvida É o Warlock ou era a Mage? Porque eu tô com o Warlock na cabeça Por causa disso aqui Porque é estranho ele não ter feito Pedrinha da Vida, né? E ele meteu um Meteoro de Fogo do Rodeio ali no começo Então deve ser Mage O cara tá vivo Tá escondido Delícia Vamos participar aqui Da filmadora Acabou-se Era só aparecer pra morrer Deixa eu ver aqui Um inspecionar Eu vou aceitar Só pra confirmar O que que esse maluco Ah não, aqui ó Ele é Mage, velho Tô chamando ele de Warlock Por isso que ele não colocou A pedrinha ali no começo Vamos sair E Tentar achar um outro maluquete Sair da arena A gente vai continuar Achando esse Entrando com esse Warlock De novo Pelo amor do Nossa Por que? Porque eu tenho problema mental E só falo Warlock Com esse Mage Vamos lá Vamos sair Quero sair do grupo E vamos fazer a última derradeira aqui É isso Vamos 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 arrepiar nessa Essa aqui vai ter que ser vitória Igual aquela uma que foi numa live Não sei se vocês assistiram Uma live que morreu Meu parceiro Ficou eu contra dois Eu consegui matar um Eu corri Eu tentei recuperar a vida E aí quando chegou Os caras mataram já Bosta Eu ia tentar matar também E aí quando foi no finalzinho Cara O sangramento É sensacional Se você O Lavanca me falou Que você vai colocando maestria Aí eu coloquei o mouse aqui E eu pude ver Mas às vezes você Não enxerga Porque você não quer enxergar Se você passar Qualquer personagem Se você estiver jogando Você coloca o mouse Em cima aqui Você vai saber O que esses atributos Dão pra cada personagem Então maestria Ele fortalece o meu sangramento Então eu tenho que botar Os caras pra sangrar E sair vazado Mas só que eu Tenho probleminha Eu continuo Pá 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 Continuo batendo neles Porque eu quero ver sangue Eu quero ver jorrar É Acerto crítico também Acerto crítico No caso de ficar batendo Sensacional Tinha que dar um jeito De aumentar essas taxas Mano Eu só quero O meu personagem De 970 De level Mas desde que eu jogo O Nunca consegui Fazer um personagem Tão forte Meus personagens São tudo Mal menos Vou entrar Vou entrar aqui Depois eu mato Aquela 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 cobrinha lá Saideira Guys Seja o que Deus quiser Caímos no mesmo Com o mesmo Mage Só tem 4 pessoas Fazendo arena O cara tem 3k e 900 de life Aí é difícil Ele botou Eu estou viajando Estou viajando Não sejam Hooligans Quando estiver fazendo PVP Não viagem Com quem É o seu parceiro E ainda é azul Como que eu posso Achar É de tanto ficar Olhando aqui Para os dois Ah não Os dois Warlock De novo Só tem 4 pessoas Fazendo arena Só tem 4 pessoas Fazendo arena Nesse horário Que eu resolvi fazer Eu vou deixar o Mage apanhar um pouco Na moral Vou ficar na surdina ali Tranquilão O Warlock Que está dando problema É o Warlock Acho que é Destruction Esse é Destruction Esse é Affliction Eu não lembro As builds do Warlock Mas o que está dando problema É esse aqui Não Esse é o que a gente Está tentando matar Esse aqui Esses horrorizados Está foda Mano Não desce a vida dele Olha a minha Onde Toma outro Fio aí Para você Largar a mão De ser besta Eu vou correr Foda-se Foda-se Tomei um enraizado Beleza O maluco está vindo O maluco está vindo O maluco está vindo Sai 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 de mim Morri O maluco não faz porra nenhuma Não consegue baixar a vida dos caras Não estuna Não faz Não faz Merda nenhuma Aí é foda Morre também desgraçado Para eu poder ir para outra Vou mais uma Vou fazer esse vídeo aqui Até eu ganhar uma arena agora Ah não Ah não Você é louco É bom que você perde também Já dá um upzinho Já dá aquele Se cair Se cair Esse mesmo maluco Vai ser foda Venha logo Venha logo Cara Não é possível Só tem nós quatro Fazendo Areninha Por que eu não caio no time do Warlock Os dois Warlock Deve estar em PT Só Só acho Aí você vai conseguindo Os pontinhos aqui Lógico que quando você ganha Você ganha Você ganha o esponho de artefato Quando você perde Você não ganha Ah velho Mas que tristeza Viu É bom que o primeiro vídeo A gente tem que perder bastante mesmo Tem que Matar esse bichão aqui Rapidão Aí você acha O Hooligans vai solar Vou regaçar ele aqui Vem 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 que o pai tá O pai é forte A vida do bicho nem arranha Aí a gente tem que Apelar Apelar Aí começa a brotar Dez nego Quando você tava sozinho Não tem um Aí você puxa o Mecatrage Vem o Morro do Dendê Ah lá Tem um maluco lá em cima Vou trazer pra cá Só pra você ter que entrar na água Vem cá bicho O bicho não respeita Tem o Mecatrage Eita Ainda não dropou nada É a sorte do Hooligans É a sorte do Hooligans Tamo Tamo como Ah o Mecatragem é burro O Mecatragem Vamos Aí Aí Vamos Vou só esperar Vou esperar Na dancinha No baby dance O meu transmog Olha como que fica feio Cara Para Para rapidão Droida Vem cá Chega aí Olha como é que o item Lendário É feio Eu tenho que dar um transmog Nisso aqui Urgente Pro troll ainda Que consegue ser lindo De natureza É Absurdo Absurdo Olha que maluco Olha a aparência Que eu quero Guys A torre dos magos Está quase up Eu vou voar lá na torre dos magos Só para a gente saber Quanto tempo falta Para ela ficar up E aí Depois que ela ficar up Eu acho Que com Pelo menos eu já vi Nego falando Que com 920 Conseguiu fazer o feral Só que pode ser Que eles tenham aqueles lendários Que recupera a vida O meu lendário Não recupera a vida Triste É Mas eu tenho que Que tentar mesmo assim Eu tenho a moedinha Para fazer mais de uma vez Ali Na verdade Eu acho que eu vou conseguir Fazer várias vezes Então É Cara Vai ficar up Estava mais da metade Da última vez que eu vi Vou até ajudar Colocando umas moedinhas Na torre dos magos Para poder Nossa imagina Joinar no pvp Com aquela aparência sensa Os caras já vão tremer Na base Só por causa do azul Ah não Ah mas agora Os inimigos são Mano Eu não estou saindo Do grupo da arena Não é possível Eu estou sim Cara Faz alguma coisa Vai Faz alguma coisa A gente vai virar O mage tem Agora o mage fire Lá também Ah não sei Cara Não sei Eu não sei mais nada Joinar no leocon Joinar no leocon Nosso senhor Galera Quem quiser jogar Um pvpzinho Comigo casual Deixa Me chama aqui no jogo Manda lá no discord A gente pode jogar também Tá Só é bom Que eu vou desenvolvendo Minhas habilidades Que precisa Que aprender demais Da conta Cê é louco A hora que tiver Bom mesmo Bom Bom Ah mage Mas é lógico Olha os dois Que invisível E o meu amigo Meu amigo de fé Meu irmão camarada Também está invisível Um druidu mage Contra um druidu mage O confronto do século Vamos saber Quem é o melhor Player In this game Let's do the battle Let the battle Begin Let the The treta Começar Let the fight Let the sangue Jorrar Let the Tutto Aí os caras vão ficar invisível E ninguém vai dar as caras Aí o meu amigo Meu amigo teve Coragem Já tá Já tá tomando Que porra Vai ficar teleportando Ai druida Chato Que isso Ai Que o outro virou em mim Meu amigo Eu olhei aqui do lado É porque tipo Separou as druidu Eu falei assim Ah eu acho que eu aguento Esse druidu aqui Ai meu amigo morreu Só viu uma bola de fogo Vindo na minha cabeça Brrr Regaçou E infelizmente É o que tá tendo Eu não sei se a gente Entrou nessa maré aqui Por causa de eu estar De olhando com esse mago Eu não sei se eu tô usando Minhas skills erradas Agora eu fui um pouco lento Porque geralmente Eu faço o seguinte Eu entro aqui Aí tipo Chega invisível Dou o estraçalhar Dou o estraçalhar Eu já puxo um despedaçar E já puxo Pelo menos um ou dois Estalho Brutal Nisso o ponto de compra Já tá no máximo Eu rasgo o cara Pra ele poder ficar sangrando E aí eu já puxo O frenesí de Ashman Pra poder dar aquele dano Em sequência E tipo Isso é o burst Mais da hora Que eu sei dar Com o druidu Até o momento Se Aí depois eu fico Invisível de novo Dou stun Eu altero o stun Da trombada Pra poder manter o cara O máximo possível parado Não consegui fazer isso Nessa partida Eu acho que eu consegui Fazer só na primeira Ou na segunda Porque a emoção bate Quando o cara é noob Bate emoção Beleza Mas manos Pra um primeiro vídeo Da nossa série de pvp Tá uma delícia É assim mesmo Que a gente vai começar Até a gente achar um parceiro Até a gente conseguir Fazer umas paradas Mix Eu vou Junto com esse vídeo Eu vou botar A partida da live Que foi sensacional Eu vou botar aqui No finalzinho Agora como um bônus Pra vocês Então Quem não assiste as lives Por favor Cola lá na Twitch Dá um follow Que pode acontecer Momentos épicos Beleza Então é isso aí Manos Hooligans vazando Não se esquece De meter o dedo Desse like Guys É nóis Aquele abraço É nóis Crã Tenha uma ótima noite Hoje às 9 horas Tem live lá na Twitch Uh Vamos lá Mano Eu só preciso Que o Johnny Alguém que me carregue Me carregue Para o prato de janta Gostei do Transmog Irmão Deixa eu ver 933 Delícia 930 O cara já tem lendário Já tem talento O cara tá sensacional É agora ou never Cara Quem você quiser pegar Eu já tô pegando Acho que eu vou Descer de boi Aquele colar Eu vou colar Vai Goku Todo mundo vai Diki Dama Preparar O cara puxou um dragão Aí eu vi respeito Puxou o dragão Sai de perto de mim Eu tenho medo Eu tenho medo Ih Puxou ele Ai meu Deus do céu Sobrevivei um pouquinho Sem mim Você vai sangrar Meu amigo Você vai sangrar Ah meu parceiro já morreu Ai meu Deus do céu Gostei Ah meu Deus do céu E aí Ah meu Deus Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Já tem heure Davi Tudo bem É o outro Ai meu Deus do céu Um amado U trans Vai, skill Parafilhão Que foi isso, mano Ai, minha jantinha gotosa Tô até sentindo